Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bulas Atequita e bem-vindos ao canal Atequita Dev. Tudo começa com o Hello World. Talvez uma das frases mais gratificantes de se ver aí na telinha. Mas você é do tipo de programador que pula de galho em galho e não sabe quando focar uma tecnologia? Nesse vídeo aqui você vai entender o que é um programador Hello World e como você pode fazer para evitar esse ciclo vicioso. Antes de começar esse conteúdo, vamos falar da HostGator. Sim, porque a HostGator é a apoiadora oficial aqui do canal que contribui para que a gente continue gerando conteúdo e ela tem uma série de iniciativas educacionais como o Collab Play. Se você ainda não conhece o Collab Play, vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar um link na descrição. O Collab Play é uma plataforma de cursos gratuitos, material de qualidade acessível aí para vocês. Só esse mês vão ser lançados vários cursos e em breve eu vou ter meu curso também lá na plataforma. Interessou? Então confere o link na descrição. Eu sempre recebo muitas perguntas lá no meu Instagram de seguidores com dúvidas de quando é o momento certo para aprender outras tecnologias. A gente sabe que o mercado tecnológico é muito rápido, sempre surgem novas tecnologias. Se você não tiver a cabeça centrada no que realmente é pertinente, você pode se tornar um programador Hello World. Mas o que é um programador Hello World? É aquele tipo de profissional que não se aprofunda em nenhuma tecnologia. Ele sabe de tudo, mas de forma muito superficial e não sabe se posicionar no mercado. O primeiro de tudo que a gente tem que entender na escolha da tecnologia é que ela tem que resolver o seu problema. Se você está trabalhando com uma tecnologia sólida aí, que tem mercado e que ela resolve o seu problema ou o problema aí do seu projeto, é isso. Não quer dizer que você nunca vai ter que mudar de tecnologia, mas que você vai ter a tranquilidade para analisar e realmente ter essa visão crítica de quando é pertinente, de quando é interessante para você migrar de tecnologia. Isso já aconteceu na minha carreira lá atrás, quando eu estava iniciando o desenvolvimento iOS. Surgiu uma tecnologia chamada Titanium, que fazia web apps para iOS e Android. Naquela época, todo mundo já falava na morte dos nativos e eu fiquei muito pilhada nisso. E o que eu fiz? Eu parei os meus estudos com iOS e comecei a estudar Titanium. E o meu erro foi grande, porque eu não tive a capacidade de fazer uma análise técnica para entender que aquela tecnologia não atendia todos os requisitos dos projetos que eu estava fazendo e que aquilo estava muito longe de ter uma experiência com um aplicativo nativo. E naquela época, eu não tinha experiência suficiente para entender que quando surge uma nova tecnologia não quer dizer que ela vai acabar com todas as outras tecnologias. Inclusive, eu tenho um conteúdo no canal sobre isso, que eu vou deixar o link na descrição. O nome do vídeo é Quantas Linguagens Eu Devo Aprender. E o que aconteceu comigo? Foi uma experiência frustrante. O projeto realmente não ficou legal e eu senti meio que eu perdi um pouco do meu tempo e do meu foco no que realmente deveria ser. Tudo isso por falta de uma análise técnica e de calma na hora de tomar as decisões. Quando eu voltei a focar em desenvolvimento nativo, eu entendi que isso é um posicionamento de carreira. Eu queria ser especialista na plataforma iOS. E de lá para cá surgiram várias outras tecnologias que prometeram acabar com o nativo e eu continuo focada em ser uma especialista da plataforma iOS. Eu falo isso no sentido não de fechar a sua mente, mas de entender quando é pertinente ter foco. Se eu tivesse testado todas as tecnologias que surgiram nesse meio tempo para desenvolvimento de aplicativos, eu nunca teria tido toda a minha expertise como especialista na plataforma iOS. Se a gente for analisar o panorama atual, a gente tem algumas tecnologias bem interessantes para desenvolvimento mobile hoje em dia. Mas eu continuo focada em ser uma especialista na plataforma iOS até enquanto isso fizer sentido. Porque eu acredito que isso, nesse momento, me traz oportunidades mais interessantes. No fim das contas, é tudo uma questão de análise de mercado mesmo, entender que você tem a sua individualidade. Não adianta só se espelhar nas decisões dos outros que você vê ao seu redor, porque tudo tem um contexto específico. Quando você estiver aprendendo uma tecnologia, ter foco é importantíssimo. Antes de mudar para outra tecnologia, é interessante que você tenha uma experiência prática, palpável, para entender o que aquela tecnologia pode te oferecer e se ela realmente vai solucionar os seus problemas. Tendo essa experiência um pouco mais profunda, você também vai entender quais os pontos falhos que não foram solucionados e que talvez outra tecnologia seria melhor. Então você vai conseguir fazer uma análise técnica de quando mudar de tecnologia. E às vezes parece muito tentador. Puts, eu acabei de aprender isso e essa semana já surgiu uma coisa nova que vai acabar com isso que eu estou estudando. Muita calma nessa hora. Programação não é só tecnologia, não é só código. Foque nos princípios e nos conceitos, porque mesmo se você tiver que migrar de tecnologia, você não vai migrar do zero. Todo conhecimento será aproveitado. Nesse sentido, é primordial que você tenha foco para construir essa base sólida de conhecimento. E entender também que o mercado valoriza muito mais os profissionais que conseguem se posicionar. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não esqueça de se inscrever e assinar o sininho de notificação e compartilhar para todos os seus amigos para a gente aumentar essa comunidade. Eu espero você no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho